Oi meus amores, como é que vocês estão nesse tempo de quarentena? Estão se cuidando direitinho, estão lavando as mãos, estão ficando em casa o máximo de tempo possível? Olha lá, é injusto, mas hoje a gente não vem aqui pra falar de quarentena, não vem aqui hoje pra falar de problema, a gente vem como prometido hoje fazer indicações pra distrair vocês durante esse tempo difícil, beleza? Bora falar de filme, bora se distrair um pouquinho. Mas é claro, antes de falar do filme, a gente faz o que? Você que ainda não é inscrito, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e já vai deixando aquele like pra fortalecer o canal, pro YouTube recomendar muito mais vídeos da gente pra você. Feito tudo isso, agora a gente vai falar do filme, O Amor Não Visto. Já vamos no clima de romance, O Amor Não Visto é um filme lindo, indiano, do ano de 2007 e adivinha só quem tá no elenco, aliás, quem são as atrizes principais? Ninguém menos que as protagonistas de um filme que a gente já falou aqui uma vez. Só tem um pouquinho rio pra galera ver de que filme eu tô falando. Exatamente, I Can't Think Strike. E a gente já fez um vídeo falando desse filme anteriormente, o card vai aparecer aqui em cima pra você que não viu o vídeo, conferir após assistir esse aqui. A história dos dois filmes são completamente diferentes, mas as interpretações são igualmente maravilhosas, vale super a pena. Que tal a gente falar um pouquinho agora do filme? Miriam, uma dona de casa indiana, tradicional e dedicada à família e aos filhos, embora desconfie que seu marido não é tão fiel quanto tenta passar, e ainda que se sinta nitidamente infeliz por isso, tal qual a maioria das mulheres indianas casadas, é totalmente submissa ao mesmo. Amina é uma jovem independente, à frente de sua época, que quebra todas as regras da sociedade, a começar por dirigir um café com um homem negro, numa época em que as pessoas são separadas pela cor da pele. Seus destinos são cruzados certo dia em que Miriam aparece no estabelecimento de Amina, mas as coisas se desenrolam mesmo quando ela é contratada pelo próprio marido de Miriam para prestar um serviço agrícola na fazenda deles. Aos poucos as duas vão tendo uma forte aproximação e percebendo que algo entre elas está acontecendo. Os olhares em determinadas situações deixam claro a atenção e o desejo no ar. A realidade é que quando as duas se encontram, todas as diferenças existentes desaparecem e em nada interferem no que uma passa a sentir pela outra. Um drama centrado em duas mulheres envolvidas num perigoso relacionamento durante a apartheid na África do Sul, com receios de viver seu amor em meio à sociedade racista e homofóbica. Ao notar que algo está acontecendo além do normal entre sua esposa e Amina, o marido de Miriam passa a ser mais rígido e grosso com ela, tentando impedir de ter qualquer tipo de amizade ou liberdade. Será que Miriam vai enfrentá-lo? Será que ela vai correr o risco de perder os filhos por esse sentimento por Amina? E Amina, vai desistir de Miriam ao perceber que talvez ela nunca se torne independente do domínio do marido que a trai e não se preocupa com sua felicidade? Tá aí um filmaço. Se você já assistiu, comenta aqui o que achou do final. Se gostou, se achou que poderia ter sido melhor ou não. E se não assistiu ainda, é só pesquisar no YouTube pelo nome do filme, porque tem disponível, certo? E mais uma vez teremos a bela interpretação de Lisa Wray, que interpreta a Miriam, e Shattel Sheet, que faz a Mina. E aí, vai perder? Não deveria. Próximo filme. Próximo filme. A Rival. Mais um daqueles filmes antigos que nos surpreende. Quem nunca se apaixonou por alguém que de início não queria estar perto? Quem nunca tentou fugir de seus sentimentos e seus desejos e não foi tão possível assim? Assim, esse filme tinha tudo pra não ter um final bom. Mas, será que teve um final bom? Só tô agostando a sua curiosidade, porque a gente vai falar um pouquinho do filme agora pra você. Catarina é uma bem-sucedida consultora de gestão, que trabalha duro para manter seu emprego, até surgir uma jovem ambiciosa no seu caminho, mudando completamente sua vida. Catarina tem seu emprego, uma linda família, com um marido e dois filhos. Maren é contratada pelo filho do dono da empresa que Catarina trabalha arduamente para arruinar a carreira dela e a fazer ser demitida. O que ele não esperava era a aproximação muito forte que Maren e Catarina teriam. Catarina desenvolve sentimentos inesperados pela lésbica assumida Maren, e sente-se dividida entre suas obrigações com sua família e o que está sentindo por ela. Quanto a Maren, acaba realmente se apaixonando por Catarina, e já não sabe se continuará ou não fazendo parte dos planos de seu chefe, Júnior. Assistindo ao filme, vocês vão conferir as respostas e a bela interpretação das atrizes Charlotte Schwab, que interpreta a Catarina, e Anne Catherine Kramer, que faz a Maren. O que será que acontecerá? Maren deixará de ter uma ótima oportunidade profissional por causa do que sente por Catarina. E Catarina, conseguirá assumir o que está acontecendo dentro de si, e viver esse amor arriscando uma vida em uma família inteira? Finge Smith, Maud e Sue, duas jovens mulheres que vivem uma vida da outra, sem nem imaginar o obscuro passado de ambas. Temos aqui um filme clássico de exatamente três horas de duração. O filme é tenso, dramático, tem paixão, sedução, traição... Daí vocês me perguntam, gente, vale a pena assistir? Bom, são três horas de duração dividida em duas partes. Eu, particularmente, gostei muito. Vamos ver o que vocês acham. Ah, e antes que eu esqueça, o filme tem disponível aqui no YouTube. Basta você colocar o nome certinho, esse nome que está aparecendo aqui. Daí você vai achar o filme completo, como eu achei, beleza? Agora, bora falar do filme. Sue Tinder é uma jovem que foi criada pela senhora Sucsby, que faz parte de uma família de ladrões e cuidadores de bebês indesejáveis. Ela acaba se tornando uma deles, mesmo sem querer, vivendo nas favelas de Londres. Porém, toda a sua história começa a mudar quando o homem rico que jogou todo o seu dinheiro fora apresenta a eles uma faça que tem como pagamento 40 mil libras. E logo, mesmo mostrando resistência no início para agradar a mulher que sempre cuidou dela, Sue aceita participar da proposta colocada pelo Sr. Rivers e vira acompanhante da rica Maldon Lilly. Maldon é uma órfã que vive com seu tio, que foi levada para servi-lo como sua secretária desde pequena após a morte de sua mãe, passando anos vivendo de uma forma em que não tinha vida fora daquela casa, apenas entre livros e livros. Sue vai se colocar como empregada doméstica de Maldon, para que o Sr. Rivers possa se aproximar e eventualmente casar-se com ela, no qual o plano dele é colocar Maldon no manicômio e tomar todo o dinheiro para si, dividindo entre eles. Porém, como nenhum plano é 100% perfeito, Sue se apaixona por Maldon. Com dor no coração e sem poder voltar atrás, não querendo decepcionar a mulher que praticamente foi sua mãe, ela segue com o plano, mas no exato momento que parece que tudo está seguindo como planejado, surpresas inesperadas e dolorosas acontecem e Sue passa a viver um pesadelo que nunca imaginou em toda a sua vida. Já Maldon, que pensou ter se livrado da vida horrível e tediosa ao lado de seu tio, talvez se dê conta que nada será como esperava ser. E a pergunta é, em quem você pode confiar? E como você acha que vai terminar essa história? É só você assistir e pode acreditar, vai valer a pena. Pessoal, vocês que às vezes querem entrar em contato com a gente e não conseguem aqui pelo canal ou de repente querem tirar alguma dúvida, a gente sempre deixa o e-mail aqui na descrição do vídeo, ok? Basta mandar um e-mail pra gente que a gente vai responder. Um detalhezinho importante, pessoal, os três filmes que a gente citou hoje, os três, tem aqui no YouTube, basta vocês colocarem o nome certinho que vocês vão encontrar eles aqui, que foi por onde a gente assistiu, ok? E é isso, amores, esse foi o vídeo de hoje, esses foram os filmes de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam assistir os filmes, tá? E é isso, continuem se cuidando, fiquem ligadinhos que a gente volta ainda essa semana, tá bom? Beijão e tchau. E até o próximo vídeo.